Meu nome é Thais Cabral de Souza, eu sou mestranda em Sociologia Política na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, o ENFEM Campus dos Goitacazes. Hoje eu vou apresentar um pouquinho da minha pesquisa de dissertação que está em andamento. O tema do meu estudo são as relações com os saberes socioacadêmicos que nós, do Núcleo de Estudos sobre o Acesso e Permanência na Educação, no CLEAP, supomos que os estudantes de administração pública da UENF, da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, estabeleçam, tendo como locus privilegiado, o espaço da sala de aula. Os saberes socioacadêmicos são uma categoria sociológica em construção para pensarmos o percurso acadêmico dos sujeitos em termos de saberes objetos, isto é, conteúdos intelectuais, conceitos incorporados nas disciplinas que compõem a grade curricular obrigatória do curso, mas também em termos de relações pessoais que os estudantes estabelecem no espaço da sala de aula com os professores, os colegas de classe, os conteúdos, as notas e etc. Diante das ideias difundidas pelo autor francês Bernard Charlot, 2000, e pelo suíço Vincent Tinto, 2001, estabeleceu-se a seguinte questão problema. Até que ponto as relações com os saberes socioacadêmicos, construídas primordialmente no espaço da sala de aula, contribuem para o processo de permanência no ensino superior? Para a realização do estudo, estabelecemos como objetivos conhecer os diferentes encontros que os estudantes estabelecem com os saberes objetos, com os conteúdos e conceitos incorporados nas disciplinas, mapear as diferentes táticas de estudo adotadas conforme as disciplinas e os professores e conhecer os diferentes processos de mobilização e desmobilização que tenham ocorrido no percurso acadêmico destes estudantes. Metodologicamente, operaremos com a construção de relatos, esses relatos ainda não estão todos concluídos, porque a gente já realizou as entrevistas, está analisando os dados e deu início à construção dos relatos. Esses relatos estão sendo construídos por meio do endoscópio socioacadêmico, uma etnografia fina para perscrutar o interior da sala de aula, considerada como um emaranhado vivo de relações entre docentes, discentes, conteúdos, notas, atividades e avaliações. Como nós podemos perceber, esta é uma pesquisa experimental, tanto quanto ao objeto, nós estamos nos propondo a construir uma categoria sociológica, relações com os saberes socioacadêmicos, tanto quanto ao método, um endoscópio socioacadêmico para adentrar essa sala de aula, onde nós acreditamos que esses saberes socioacadêmicos, fundamentais, essenciais para o processo de permanência no ensino superior, eles estão sendo construídos. Como conclusões parciais, porque a pesquisa ainda está em andamento, nós temos que os estudantes de administração pública da UENF, da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, estabelecem diferentes encontros com os saberes objetos, com os conteúdos das disciplinas, com os conceitos. E esses diferentes encontros com os saberes objetos que eles vivenciam ao longo da graduação, resultam em diferentes processos de mobilização e desmobilização. Portanto, o percurso acadêmico de um estudante é marcado por diferentes processos. Ora ele se mobiliza, ora ele se desmobiliza. Isso vai ao encontro desses diferentes saberes objetos, das relações com os professores e etc. Uma outra conclusão parcial é que a sala de aula é um espaço socioacadêmico que deixa marcas, histórias e conflitos que influenciam diretamente no processo de permanência ou evasão dos universitários. Então, o foco do nosso estudo é compreender o processo de permanência no ensino superior. Mas um processo de permanência é embasado na teoria da relação com o saber, proposta pelo Bernard Charlot 2000, e também pela perspectiva de permanência do Vincent Tinto no ensino superior, tendo como locus o espaço da sala de aula, que segundo o próprio Vincent Tinto, pode ser o único lugar em que os docentes e discentes se encontram, onde as aprendizagens e relações são construídas. E nós, enquanto pesquisadores do Nucleap, do Núcleo de Estudos sobre o Acesso e Permanência na Educação, que é um laboratório de pesquisa do IFE vinculado ao ENF, partimos do pressuposto de que, para permanecer no ensino superior, esse estudante precisa se afiliar, como diria o Alan Coulomb. E para se afiliar, tanto institucionalmente como intelectualmente, ele precisa construir uma série de relações, sejam elas com os saberes, sejam elas acadêmicas, mas também sociais, mas também pessoais. Para permanecer, ele precisa apreender os conteúdos, mas também estabelecer certos tipos de relações com os professores, com os colegas, com as notas, com os conteúdos e etc. Bom, essa é uma pesquisa que está com previsão de ser concluída em março de 2021. A gente já está analisando os dados, já realizamos as entrevistas, e eu espero que tenha ficado claro a explicação que foi dada aqui. Obrigada pela participação desse congresso.